Meus amores, eu tô passando aqui no Nomingão pra falar pra vocês que eu tô com uma ideia aqui pro ano de 2022 aqui pro canal e eu conto com a ajuda de vocês. Projetos pra gente trabalhar mensalmente aqui no canal. E projetos são esses? Projetos de treinos, projetos, enfim, do que vocês escolherem. Projeto pra bumbum, projeto pra perna, projeto pra diástase, projeto verão, projeto cardio, o que vocês escolherem aí pro canal. Pra mim é sempre um prazer tá fazendo coisa aqui pra vocês no canal, mas eu sempre faço tudo muito sozinha. Gravo, edito, coloco capa, tudo sozinha e é muito trabalhoso. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas vocês e eu não consigo desistir. E eu acredito que com esses projetos, né, eu colocar um projeto no papel e marcar o que eu vou fazer mês a mês, eu acho que vai ficar mais fácil pra mim, menos trabalhoso e eu vou poder cuidar de vocês melhor. Eu vou saber o que vocês querem de mim aqui com o canal. Eu vou saber o que vocês mais querem, exercício pra bumbum, pra culote, pra braço. Vi, faz isso, então eu conto com a ajuda de vocês pra colocar aqui nos comentários. E isso inclui receitas que eu amo cozinhar, amo fazer, receita fit, enfim. Isso inclui exercício facial que vocês gostaram, isso inclui o meu desenvolvimento pessoal que vocês quiserem, mas coloca aí pra mim. Então, agora é a hora de vocês. Vou deixar na mão de vocês pra eu montar cada projeto com carinho. Coloca aqui nos comentários que projeto que você quer que eu monte aqui pro canal, tá bom? Em 2022. Beijo! Tchau!